Bom, o Galaxy Spirer tá de meme ali, em Green Greens. Olhando aqui, mas ou talvez ele tá testando os botões, né, pra ver se tá tudo ok antes de começar a partida. Afinal, coisas podem acontecer com o controle, né? Nada mais justo do que testar pra ver se tá tudo ok. Aqui, bom, se vocês quiserem saber qual é a temperatura aqui de onde eu estou, aqui, exatamente, neste exato momento, estamos a 34 graus de temperatura. 34 graus, meu Deus do céu. Pior que tá muito quente, hein? E, bom, temos o Brasil contra a Colômbia, com imagens aí do Diego Lazo. O Galaxy Spirer decidiu não utilizar a imagem, né, não colocar a câmera. Então, estamos vendo aí o Diego Lazo aí na tela. Fica com uma boa sorte aí aos runners e não precisar, afinal, muito RNG é envolvido aí neste jogo. Jogo curto, né? Não é difícil de ter a speedrun de Furby, Dream Engine, é um jogo fácil. Então, é ruim de grindar em causa do RNG, mas... Tem um runner que consegue manipular, né, consegue manipular, porque não se parece nesse RNG. Até agora, ninguém sabe como fazer, né, mas esse runner sabe. Vamos ver se um dia, né, as coisas melhoram aí em questão de torneio. O Kirby, bom, começou! Bom, boa sorte aí, tanto para o Galaxy Spirer Diego Lazo. Fincadíssimos aí ambos os runners. Só o timer do Galaxy aí tá... Meio errado, mas tudo bem. Faz parte. Bom, o Kirby Bros, vamos ver aí, afinal, ele tem essa chance de dar uma dancinha após dar a segunda bomba. E tanto para o Galaxy e o Lazo tivemos aí a dança. Eles pegaram o RNG aí do Kirby Bros dançando, infelizmente. Porque ele realmente, ele dá as duas bombas. Depois, tem essa questão que ele gosta de dançar ou ele simplesmente pode te dar a terceira bomba. Nesse caso aí, vamos pegar um padrão ruim. E já vamos dirigindo aí a árvore. Para poder acessar justamente o Whisper Woods, que é o primeiro boss de Green Grings. E sempre o primeiro boss aí da franquia é Kirby. Vamos ver qual vai ser o padrão de Whisper. Afinal, ele pode usar vários sofros ou simplesmente te dar logo a fruta para você atacá-lo. E para Galaxy, começou com o sofrinho e Diego Lazo já começou usando as frutas. Meu Deus, Diego Lazo pegou o melhor padrão de Whisper Woods já nesse começo de partida. Mas Galaxy Spirer finaliza na sequência. O Whisper também é só, foi um pouquinho troll ali, mas a diferença entre ambos os runners continua bem mínima. Apesar do problema que Galaxy teve aí com o Whisper sofrando. Ambos já estão aí fazendo o seu caminho pelo castelo Lolo Lolo. Que a referência aí é um outro jogo que a Raul Laboratório fez aí. É as aventuras de Lolo. Se você não jogou, eu recomendo jogar. É um jogo de puzzle incrível. E, bom, aí está ele, Lolo, mid-boss aí no castelo. E onde ele pode aparecer, ele é totalmente aleatório. E, oh, meu Deus, não, não acredito. Diego Lazo vai se arriscar no Curly. A estratégia que pode ser muito boa, só que vai ser muito arriscada de se fazer, porque você perder um pouquinho de tempo. Fora que você depende muito da posição de Lolo e Lala aparecerem. Nossa, Diego Lazo teve tempo de usar o Curly ainda na Lala. Porque não é fácil, porque depende muito do ponto de spawn. E já conseguindo fazer essa Quick Kill. Diego Lazo fica na frente, Galaxy Spear finalizando aí o boss na sequência. Deu uns damage boosts pra poder enfrentar o lado de forma mais rápida. Mas, caramba, realmente eu não esperava, Diego Lazo, você arriscar no Curly. Porque se você não conseguir chegar a tempo com o efeito do Curly ainda ativo nos bosses. Você perde um tempo enorme se você chegar e o Curly acaba lá. Porque você tem que entrar em uma sala pra poder pegar o Curly. Nossa, Diego Lazo acabou sem querer usar o do mic ali. E acaba vindo ser uma habilidade aí futura do Curly. Dele usar o microfone. É bom, com isso o Diego Lazo já tá na parte do trecho do barco. E decidiu pegar o Curly também. Galaxy Spear na sequência. Decidiu em ignorar o Curly. E lembrando que se você pegar o Curly nesse trecho de barco, que tem muitos inimigos, causa mais lag ainda. Então, é de preferência que você ignore o Curly dessa parte. Mas tem hora que não tem como. Às vezes você acaba tombando ali no Curly. E, bom, ambos já vão se dirigindo agora a boss fight. Utilizando a folha de menta pra poder dar aquele ar mais gélido ao Curly. Vamos implantar aí agora o balão. E o jeito mais rápido de derrotá-lo é você ficar mais próximo pra você dar os hits mais rapidamente. Diego Lazo já finalizou aí o balão. O Galaxy Spear indo um pouco mais tempo, porque tá com a vida baixa. Consegue finalizar aí o balão. E ambos agora vão se dirigindo aí a pior fase. Public clouds. Ai, meu Deus. Fase mais longa aí do jogo. E entupida de inimigos na tela pra você desviar. É complicado, porque é a fase que você tem... Dá pra você ir tomando hit, mas ao mesmo tempo não é bom ficar tomando hit. Tomando muito hit de graça. É bom conservar um pouco de vida no corpo pra enfrentar o... Tanto o... O Craco Jr., apesar que ele... Mesmo ele sendo um escriptado, né? Erros acontecem, né? Então... Mas o Craco, que é o... Que é o boss da fase em si. Ele realmente... Aí precisa ter um pouquinho de vida. Mesmo eu não vou ser indo com vida baixa, é bom ter um pouco de vida mais reserva. E, bom... Essas telas aí que a Galaxy tá agora, realmente, é uma tela que muitos runners aí podem sofrer muito, por conta da quantidade excessiva de inimigos. Você pode acabar até morrendo se não tomar cuidado. Bom, ambos já estão aí no Craco Jr. Como eu já disse, é tudo escriptado. Só basta ficar nesse canto, você não toma o ataque dele. E... Simplesmente pega o inimigo e ataca. Simples assim. Ih, Diego Lázaro fez justamente a técnica aí de ir pro background, que consiste em você pegar a folha de menta enquanto o Curve está caindo. Se você fizer isso, você fica no background. Só que isso não te dá nenhum ganho de tempo. É só apenas... Só... Você só fica apenas no background mesmo, não te ajuda a ganhar tempo nem nada. E, bom, no momento do trecho do Curve. Simplesmente, esmaiga um botão mais rápido que você puder, pra conseguir quebrar os blocos com o Curve. E, bom... No momento aí do Craco agora, Diego Lázaro acabou tomando um hit ali, sem querer de um hit-pick. Mas tem bastante vida, então dá pra fazer aí a fight sem preocupação. O Galaxia Spirit tá com dois hits, já pode se preocupar um pouquinho. Mas o Craco... É... Se você ficar no ponto certo, você não corre risco. E, bom, Diego Lázaro já deu o seu primeiro hit. O Galaxia Spirit vai dando agora o seu primeiro hit. Enquanto isso, Diego Lázaro dando o segundo hit. É que torcer, pra justamente esse boss te dar o inimigo pra poder atacar, é complicado. Porque esse boss, ele pode ser muito bonzinho, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito troll, gente. Muito troll mesmo. E, bom, Diego Lázaro tá com dois hits de vantagem aí sobre o Galaxia Spirit. Opa, Galaxia Spirit tá com... Deu um hit. Tá com um hit atrás ainda de Diego Lázaro. O Galaxia vai recebendo o inimigo. O Diego Lázaro só falta apenas um, pra poder finalizar a fase pro Castelo de Didi. Né? Ou um monte de Didi. Nossa, a Galaxia Spirit acabou tomando um hit sem querer. Precisa tomando muito cuidado. Falta apenas um hit pra poder finalizar. Caraca, que enquanto isso, Diego Lázaro finaliza o boss e vai se dirigindo agora a um monte de Didi. Última fase do jogo. Um monte de Didi aí, iniciado pra Diego Lázaro, que vai aí ter o que fazer aí as refights. As refights aí são obrigatórias pra você enfrentar o Didi, infelizmente. Então, mais uma vez, show de RNG aí na tela de vocês. Enquanto isso, o Galaxia Spirit sofreu. E o Graco aqui não dá o inimigo de jeito nenhum. Só fica dando o dive e ataque. Dive e ataque. Deu o inimigo, finalmente. Galaxia pode finalizar aí o Graco. E vai poder ter acesso ao monte de Didi. Enquanto isso, o Diego Lázaro já tá fazendo aí a fight contra o Lulala. Falta um hit pra poder finalizar um deles. Lulala finalizado. Conseguiu dar o double hit ali. Enquanto isso, o Galaxia Spirit vai iniciando. Tá com um bom lance de diferença aí. De distância entre Diego e Galaxia. Galaxia indo em direção a Lulala. Enquanto isso, o Diego Lázaro vai enfrentar aí o Graco. Lembrando que a porta dos bosses, o Runner pode fazer na ordem que ele quiser. Mas, geralmente, pra ser mais rápido, a gente já faz as duas portas embaixo. Depois faz as duas de cima. Porque só que o Kirby tá mais próximo. Mas, vai dar escolha do Runner. Às vezes, pode acontecer do Runner pegar uma outra porta. E, bom, o Galaxia Spirit já finalizou o Lulala. Foi bem rápido. Já vai em direção agora ao Graco. Diego Lázaro já falta apenas dois hits pra poder finalizar o Graco. E ele para o próximo boss. Vamos ver como vai ser o Graco agora do Galaxia. Diego Lázaro falta apenas um hit. Galaxia guarda aquele inimigo na boca. Dá até uma cartagonia só de olhar. Bom, Diego Lázaro finalizando aí o Graco. Enquanto isso, o Graco do Galaxia dessa vez tá bonzinho. Tá dando os inimigos pra ele. Enquanto isso, o Diego Lázaro se dirigindo aí. A reflite do Balão. Só falta apenas um agora pro Galaxia finalizar. Já deu. Meu Deus, o Graco segundo aí. O segundo Graco do Galaxia foi muito bonzinho. Em comparação ao primeiro. Com isso, o Galaxia pode ter aí a oportunidade de alcançar o Diego Lázaro. O Balão, Diego Lázaro, não sei se ele tá se arriscando. Ficou no próximo. Só que a gente tem que guardar vida pro Diddy, né? Então, vamos ver aí. Ele conseguiu finalizar aí a luta tomando apenas dois hits. Vamos ver o Galaxia Spear como vai ser aí a fight do Balão também. Tá indo um pouco mais safe. Ele quer poupar vida pro Diddy, mas acabou tomando um hit ali, o Galaxia Spear. Decidiu ir com tudo. E finaliza aí o Balão com uma vida a mais do que o Diego Lázaro. Que vai começando aí agora o Wisp. Que começou aí dando sopro e depois fruta pra ele. Galaxia Spear na sequência vai entrando agora em Wisp. Vamos ver qual vai ser aí o padrão de Wisp. Nossa, mais sopro ali na tela do Diego Lázaro. E começou ali o Galaxia Spear. Meu Deus do céu, já com as frutas sem sopro. O Wisp começou sem soprar. Diego Lázaro vai começando agora, Diddy, que começa dando a estrela de presente aí pra ele. Ok, Diddy, tentando sugar ali o Diego Lázaro. Tentou se jogar em cima. Quase acabou tomando um hit ali. Diddy, até que tá indo ok pro Galaxia Spear. Começou bem troll, já só sugando. E se jogando, meu Deus. Faltou apenas 6 hits pra poder finalizar ali pro Diego Lázaro. Enquanto isso, o Galaxia Spear precisa dar 9 hits ainda no Diddy. Diddy, como é o boss que tem mais vida, só que ele também é o que tem o RNG mais pesado no jogo todo. Nossa, apenas 4 hits pra Diego Lázaro finalizar. 7 hits, não sei. Agora pra Galaxia Spear. Diddy tá sendo babaca ali pro Diego Lázaro. Galaxia Spear, se conseguir as estrelas, tem chance de poder passar. Opa! 3 estrelas. 2 estrelas. Pra Diego Lázaro falta apenas... Meu Deus, apenas um hit pro Diego Lázaro finalizar. Diddy, apenas 3. Diddy dá um pulo final e... Diego Lázaro finaliza com 12 minutos e 46. GG! Nossa, gente. Diddy aí. Deu uma trollada, mas... Tá aí, Diego Lázaro ganha a primeira partida. Lembrando que a disputa é melhor de 3. Então, em instantes a segunda partida irá se iniciar. GG aí pra Galaxia Spear, que finaliza a run dele. Só que eu não consigo ver o timer aqui. Mas GG, que finaliza na sequência, o Diddy também foi troll. De ambos foi troll, só que o Diego Lázaro foi um pouco menos troll. Bom, de qualquer forma, 1 a 0 aí pra Diego Lázaro. Galaxia Spear, se quiser ganhar essa partida, vai... Ter que ganhar do Diego Lázaro a segunda e a terceira partida. Se ele quiser ter uma chance. Diego Lázaro precisa apenas ganhar mais uma, pra poder vencer a partida de hoje. E bom, Diego Lázaro já deu o reset. Já deve estar pronto pra poder iniciar aí a segunda partida. Galax Spear deve estar dando aquele pequeno descanso. Bom, dei uma hidratada aqui. Afinal, tá muito quente. Espero que alguém aí esteja preencheando aí um bom sorvete, um refrigerante gelado, um suco gelado, uma fruta aí. Porque tá fazendo um calor. Meu Deus do céu. E bom, GL e GL, ambos começaram aí a segunda partida iniciada. Boa sorte para ambos os variants, que vem sair o melhor. Ou também se o jogo quiser, porque tem a questão do RNG também. Às vezes é o jogo que decide. Vamos, já vão pegando aí a Warp já e se dirigindo ao Midi Boss, que é o Pop Bros. Vamos ver aí como vai ser esse Pop Bros. Será que vamos ter dancinha de novo? Ou não? Vamos descobrir só agora. Dupla dança mais uma vez de Pop Bros na tela de vocês. Tivemos aí mais dancinhas, só que dessa vez dobrado de novo. Pop Bros decidiu dar o mesmo RNG para ambos. E vão agora pulando aí seus DMs de boosts em direção à árvore. E, meu Deus, infelizmente o Diego Laza acaba tomando uma morte na árvore. E tem que passar o trecho depois de Pop Bros. Tudo de novo. Com isso, o Galactica agora fica na frente. E tem aí a oportunidade de poder vencer a partida. Que vai começando agora a parte do Wisp. E começou aí já dando as frutas. Meu Deus do céu, o Wisp já começou a ser um pãozinho para o Galactica. Enquanto isso, Diego Laza se dirigindo aí pela árvore. Para poder fazer a boss fight contra o Wisp. Só falta apenas um hit. O Galactica não pegou nenhum sopro. Nenhum sopro. O Galactica pegou o melhor padrão aí de Wisp. Diego Laza começou com o melhor padrão também. O Wisp já dando as frutas. Enquanto isso, inicia o de cartela. O Lolo Lolo Loi para a Galactica. Mais uma vez aí. Wisp. Meu Deus, não estou acreditando. Eu estou fazendo o Wisp. E mais uma vez, padrão bom aí. Só que para o Diego Laza também. Zero sopro. Bom, o Galactica já está chegando já no Lolo. Para fazer a fight de mid-boss. Enquanto isso, Diego Laza vai passando o seu caminho. Para poder chegar justamente na mid-fight. Sim. Nossa, quase igual a Kier. Perde ali o ciclo do Lolo. Foi muito arriscado. Mas conseguiu recuperar. Não vai fazer a stretch do Curry. Diego Laza é bem capaz que ele queira arriscar a stretch do Curry. Para tentar ganhar algum tempo no Lolo Lala. Mas pode ser que ele não tente a stretch. Para não perder. Porque ele talvez nunca se sabe, né? Vai que ele não quer correr mais risco. Mas nunca se sabe, né? E ele vai correr atrás do Curry, gente. Diego Laza vai cantar mais uma vez aí. O Curry, enquanto isso, o Galactica já está dando hits no Lolo Lala. Já está abaixo da metade da vida. E finaliza aí. Consegue dar um double hit. Já finalizaram o Lolo Lala. Diego Laza. Meu Deus, com o Curry precisar chegar rapidamente. Deu uma enroscada ali. Meu Deus, Diego Laza. Não chegaram a tempo ali. Vai perdendo o efeito do Curry. Não vai poder acertar. Opa! Boa sorte dele. Pegou o Lolo. Mas não conseguiu pegar a Lala. E o Diego Laza. Infelizmente, acabou tomando um hit no final do Curry. Não conseguiu dar os hits para poder dar dano na Lala. Mas pegou um bom padrão dos dois. É uma pena que ele só teve problemas ali com o Curry. No certo trecho. Porque acabou fazendo acabar o efeito. Porque o Curry tem uma duração de tempo mesmo, gente. Bom, de qualquer forma aí o Lalo é finalizado. Ambos aí já estão em Float Island. Galaxy Spear ainda na frente. Vai fazendo agora o seu caminho aí pelo level. Daqui a pouco ele vai estar chegando já no trecho do Barco com o Curry. Enquanto o Diego Laza ainda está na primeira tela. Tem que ter cuidado aí com o microfone. Acabou pegando o microfone ali. O Diego Laza tomou aquele... Né? Aquele hit ali. E engoliu o microfone para evitar de soltar como aconteceu na primeira partida. Então a Galaxy Spear evitando aí o Curry. E evitando o lag também. Vai agora se dirigindo aí a cutscene para enfrentar o balão. Enquanto isso o Diego Laza está se aproximando do barco. Com o Curry. Nossa. E aquele... Nossa. O Diego Laza pegou um melhor padrão de Lolo e Lala. Para quem está querendo pegar um bebê nesse jogo e fazer justamente esse extrato do Curry. Você precisa pegar esse padrão de Lolo e Lala. Para poder fazer a boss fight do Curry rapidamente. E não é fácil você pegar a Lolo e Lala assim não. E geralmente eles aparecem... Mais com facilidade aí aparecem separados do que juntinhos. Bom. O Galaxy Spear fez a extrato aí arriscada no balão. Já finalizou o level. Vai agora iniciando o Double Cloud. Enquanto ele se dirigiu Laza também na extrato arriscada aí contra o balão. Vai iniciando aí a boss fight. Enquanto o Galaxy Spear já está se dirigindo já para o final da primeira tela. Vai iniciando aí a segunda tela. Enquanto o Diego Laza já finalizou o boss. Está aí na cutscene da dancinha do Curry. Quando finaliza o boss. Vai iniciando agora o Double Cloud. Diferença de uma tela aí entre o Galaxy e o Diego Laza no momento. O Diego Laza para chegar no nível que ele está agora. Ele andou treinando muito. Porque direto ele tem corrido a hora do jogo. E meu Deus. Eu não tentaria fazer o Curry não. Eu tenho medo de fazer a extrato do Curry. Eu acho muito arriscada. Bom. O Galaxy Spear já está aí. Já no Craco Jr. Enquanto isso o Diego Laza. Está uma tela antes ainda. Tem que passar pelos inimigos. Para poder chegar no Craco Jr. O Galaxy Spear só falta apenas um hit. Para poder finalizar o Craco Jr. E continuar. Para poder enfrentar o Craco. Craco Jr. já finalizou. Vai indo agora para a tela. Agora da folha de e-mail. Botou isso o Diego Laza. Vai agora enfrentando. Enfrentando o Craco Jr. Ambos aí com bastante previdas. Não precisa se preocupar em backup de vida. Na fase para poder enfrentar o Craco. Momento agora do Curry. Para o Galaxy Spear. Então tem esse Diego Laza finalizando. Aí agora o Craco Jr. Vai agora iniciar aí a tela da folha de menta. Vai sugando. E vai entrando ali no back. Quase entrou no background. Deu uma enroscadinha ali. O Kirby. Com isso ele não entrou no background. Mas lembrando que isso daí. Não ajuda a ganhar muito tempo não. Então. É só meme mesmo. A questão do background. É bom. O Galaxy Spear entenda aí a boss fight contra o Craco. Vamos ver aí qual vai ser o padrão. Afinal o Craco da primeira vez. Deu o pior padrão para o Galaxy Spear. Diego Laza já está na tela do Curry ali. Esmagando os botões. Para poder passar mais rapidamente. Vai dirigindo agora a boss fight. Enquanto isso o Galaxy Spear já está na metade da vida do Craco. Falta apenas dois times para o Galaxy Spear finalizar. O Craco enquanto o Diego Laza vai iniciando agora a boss fight. Dando dives ali. O Craco demorando para dar inimigo ali para o Galaxy. Deu um penúltimo inimigo. Falta apenas um. Enquanto o Diego Laza já recebeu dois. Já rapidamente. Outro inimigo dado. O Galaxy Spear finaliza o Craco. Vai agora se dirigindo. Vamos te dirigir. Enquanto isso o Diego Laza já está na metade da vida do boss. Mais dives ali. Deu um inimigo. Falta apenas dois. Um inimigo agora para o Diego Laza finalizar o Craco. Enquanto isso o Galaxy Spear agora em direção a Loli Lala. Acabou tomando um hit sem querer ali da máscara. Acontece. Craco finalizado para Diego Laza. Que vai agora indo para o Monte de Lidi. O Galaxy Spear não pegou um compadrão ali de Loli Lala. Estava muito separado. Mas isso não deu para dar um double hit. Tentou dar um double hit ali na segunda. Não conseguiu. Tomou um damage boost. Pegou no bloco. Mas não deu para dar um hit. Infelizmente ali. O Galaxy Spear não está conseguindo. Dar um double hit em Loli Lala. Diego Laza aí se dirigindo aí. A Loli Lala. Diego. Vai enfrentar aí. Vai bem capaz que ele tente abusar de damage boost também. Só que no caso do Galaxy Spear. Está bem arrumado que ele toca com um ponto de vida. Eu não sei o que o Galaxy vai querer fazer. Se ele vai querer se matar no Didi. Ou se ele vai tentar comprar essa vida até o final. Eu não sei. É arriscado. Diego Laza não decidiu tomar damage boost. Está fazendo aí. A fight de forma safe. Está aguardando vida para o Didi. Finaliza a Loli Lala. Enquanto isso o Galaxy Spear já deu seu primeiro. Vai dar um segundo hit aí. No crack. Enquanto isso Diego Laza vai fazer uma volta para o líder. Para poder ter o acesso ao crack. Tentou dar o damage boost ali. Para poder passar pelo gordo. Que inimigo espinhudo ali. Só que ele. Se você tomar no hit do gordo. Você toma. É. 3 pontos de vida. Então ele ia tentar. Tomar um hit. Para perder um ponto de vida de um inimigo. Mas não deu certo infelizmente. Então teve que encostar no Kirby ali. Para poder. Ter acesso. O Galaxy Spear vai finalizando aí. O crack. Enquanto isso Diego Laza ainda precisa dar mais 4. Opa. 4 não. 3. Precisa ir no crack. O Galaxy Spear decidiu tomar a morte ali. No acesso. A fight do Wisp. Decidiu ir para o Wisp. Deixou o balão dessa vez por último. Interessante extract aí do Galaxy Spear. Enquanto isso falta apenas um hit aí. Para Diego Laza finalizar. Recebeu o inimigo. Finaliza aí o crack. Agora vai indo para o balão. Diego Laza só tomou apenas um hit no crack. Enquanto isso. Nenhum sopro aí. De Wisp. Que já foi começou. Já deu duas frutas. Meu Deus. Mais uma vez. Não tivemos sopro do Wisp. Aí. O Galaxy Spear recebeu todas as frutas. Vai agora se dirigindo aí. Ao balão. Opa Galaxy. Ele tentou entrar no Didi. Didi esqueci do que não fez. O balão Galaxy. Eita. Diego Laza vai finalizando aí. O balão com apenas dois pontos de vida. Vai ter que se segurar ali. Ou. Sei lá. Eu acho que ele vai segurar no Didi. Porque se ele tomar uma morte no Didi. A altura que ele já está. Ele não pode mais tomar mais nenhuma morte. Então. Diego Laza vai ter que ir. Tudo ou nada. Contra o Didi. Quanto está com a série de vida. Vai iniciando aí. O Wisp. Enquanto isso. O Galaxy Spear. Vai finalizando aí. O balão com metade da vida do Kirby. Vai agora. Finalmente. Enfrentar agora o Didi. Que decide se jogar. Diego Laza. Não recebeu sopro até agora. Está recebendo as frutas também. Já finaliza aí o Wisp. Vai dando aí agora. Seu segundo hit. O Galaxy Spear. Terceiro hit. Quarto hit. Didi. E está sendo generoso para a Galact. Gente. Enquanto isso. Para Diego Laza. Já começou se jogando também. Diego Laza recebeu sua primeira estrela. Enquanto isso. O Galaxy Spear vai recebendo suas estrelas. Só faltam apenas mais duas. Nossa. Diego Laza. Foi sugado. Está com apenas um ponto de vida. Precisa ter muito cuidado. Para não acabar morrendo para o Didi. Só faltam menos um hit. O Galaxy Spear vai receber a estrela. Com isso temos um empate, gente. Temos aí empate de Galaxy Spear contra Diego Lazo. Diego Laza está dando os hits. Foi infelizmente sugado pelo Didi. E foi isso perfeito. Já vai se preparando o Diego Laza para a terceira partida, gente. Nossa. Temos aí agora. Em situação de empate. Tanto o Galaxy, tanto o Diego Lazo. Agora quem ganha a terceira partida de hoje. Tchau. Tchau. E aí Mais aquela hidratada De novo, afinal, bebam água Gente, é bom É bom se hidratar Bom Galacti já deu reset Pelo visto, ambos já devem estar prontos Para a decisão E começou aí a decisão Entre Galacti e Diego Lasso Vamos ver quem ganha aí Dessa vez aí Será Galacti? Será Diego Lasso? Boa sorte aos runners Vamos descobrir aí Agora nessa terceira partida Quem ganha? Bom, ambos já estão fazendo seu caminho Por Greenlands Já vão pegando aí o Arp Vamos ver aí Será que teremos dança pela terceira vez? Se tiver dancinha do Pop Bros Pela terceira vez Vai ter que pedir uma música aí Pop Bros Porque ele dançou duas vezes Pode pedir música Porque temos aí a terceira dancinha do Pop Bros Pop Bros dançando aí pela terceira vez Por isso eu não esperava Tivemos aí o mesmo padrão Para ambos os runners Nas três partidas Ai, ai Bom, Diego Lasso tomou bastante hit Antes de entrar na árvore Mas conseguiu conservar a vida Enquanto o Galacti Spirits Comeu apenas um hit Ambos já vão se dirigindo agora ao Whisper Estão aí vincados Meu Deus do céu Temos aí os cinco Vamos ver Começou com o Sopro Para a Galacti Spirits Enquanto o Diego Lasso já ganhou as frutas Com isso já ganhou um pouquinho de vantagem Mais Sopro na tela do Galacti Vai recebendo aí agora a sua segunda fruta Enquanto o Whisper já foi finalizado Ali por Diego Lasso Que vai agora iniciar aí A tela do Lololó Só falta apenas um hit Infelizmente Galacti aí não conseguiu Dar o hit Acabou perdendo uma das frutas ali Teve que aguardar mais um ciclo do Whisper Com esse pouquinho de time novo Mas como temos ainda bosses de NG pesado À frente como Craco e Didi Então, né A gente não sabe o que pode acontecer na frente Então a distância ainda é considerada mínima pelos runners Regulação vai agora chegando Justamente aí no mid boss Galacti Spirits Na sequência Vai dando aí o hit Já finalizou aí O Lolo Vai pelo visto se arriscar mais uma vez Daí no Curry Temos aí mais uma vez Extratido o Curry Na tela Diego Galacti Spirits Pela terceira vez Não foi No Curry Decidiu não ir pra lá Para o Curry Diego Lasso acabou soltando Sem querer ali o Curry Não sei se isso dá um Um pequeno time loss Infelizmente pegou Loli lá lá Separado Não teve tempo De dar o ataque E dar o second hit Galacti Spirits Já tá na metade Da vida do boss Ambos também Separados Só faltam com um hit Chega e o Lazo Já finaliza Lolo e Lala Apenas um hit Pra Galacti Spirits Finalizada aí Lolo e Lala Distância ainda Mínima entre os runners Ambos agora Vão se dirigir Na float Island Ai meu Deus Disputa e a ferrada Entre os runners Nessa partida final De melhor de três Vamos ver aí Como vai ser Float Island Diego Lasso Ainda na frente De Galacti Spir Galacti Spirits Tomou uns hits ali Pra poder Não perder muito tempo Diego Lasso Tomou um hit ali Já tá chegando No final da primeira tela Começa aí a segunda tela Já o Diego Lasso Enquanto isso Galacti Spirits Vai agora Adentrando na segunda tela Tomou um pouco Mais de hit ali O Galacti Spirits Lembrando que Essa fase Não tem Backup de vida Então Com a quantidade de vida Que você tem É o que você vai Enfrentar o boss Então é bem capaz Que Galacti Spirits Vá de forma bem safe Na hora de enfrentar O boss E Diego Lasso Passa a fight De forma Mais arriscada E finaliza De forma mais rápida Também Galacti Spirits Vai ter que Infelizmente Mais safe Contra um balão Conseguiu Passar ali Pela tela Sem pegar o Curry O Diego Lasso Acabou pegando o Curry Já vai fazendo A cutscene Ambos os runners Estão na cutscene Diego Lasso Vai finalizando A cutscene Vai agora Iniciar A boss Parte do balão Vai pegar A folha de mento Galacti Spirits Na sequência Eu não sei Se o Galacti Spirits Vai querer Também arriscar O boss Tá aterrissando O boss Galacti Spirits Diego Lasso Já vai finalizando O boss Ele se arriscou Galacti Spirits Tá indo muito bem Tá indo safe Meio arriscado Consegue finalizar O boss Sem tomar Nenhum dano Vamos muito Próximos Ainda Vão iniciando Agora Bubbly Clouds Fazer Entupidas De inimigos Vamos ver aí Afinal É Bubbly Clouds Que tem Craco Craco Já é Um dos Trolls Da Run Depois Temos Didi Só que Antes de Didi Tem que enfrentar O Craco De novo Então Vamos ver aí O que vai dar Tanto pra Galacti Tanto pro Diego Lasso Que o Craco Afinal Ele é um dos Bosses de maior Renegente do jogo Didi É o campeão É óbvio Mas Vamos ver aí Quem vai ficar Será que o Diego Lasso Vai continuar à frente Depois de Craco Ou será o Galacti Spear Bom Galacti Spear Colado Agora com o Diego Lasso Ambos na mesma tela No mesmo lugar Espincados Gente Temos mais aí Um momento de sync Por pouco tempo Mas ainda Ambos estão Bem colados Um outro agora Vão se dirigindo Aí ao Craco Jr Opa Galacti Spear Entrou um pouquinho Antes Porque o Diego Lasso Acabou tomando um hit Tá com a vida baixa Não sei se ele vai Querer recorrer Ao backup de vida Diego Lasso Mas ambos aí Estão aí Já nesse exato Momento aí No Craco Jr Diferença muito mínima Entre os runners Vamos ver aí Se o Craco Que é o boss Da fase Vai Querer colaborar Para um Para outro Não sei Momento aí Agora da folha de menta Para ambos Galacti Spear Não precisa fazer O backup de vida Tá Com bastante vida Vai indo diretamente Diego Lasso Decide não fazer O backup de vida Vai se arriscando aí Para fazer a boss fight Com o Craco Com pouca vida Dá para fazer Com essa quantidade de vida A fight do Craco Se você se posicionar De forma certa Na luta Momento aí agora Do Curry Para ambos Momento no esmaga Botão E bom Então vamos mais Para Craco Vamos ver O que vai dar Afinal Para quem Ele vai querer Dar o melhor RNG Galacti Ou Diego Lasso Porque a gente Vai descobrir Agora Porque começou Galacti Já recebe O primeiro inimigo O Diego Lasso Recebe O ataque Com o Taive Enquanto isso Galacti Já recebe O segundo inimigo Primeiro inimigo Recebido Pelo Diego Lasso Galacti Já vai dando Seu hit Já está na metade Da vida Do boss Diego Lasso Ainda precisa Dar dois hits Para poder chegar No mesmo nível Que Diego Lasso Galacti Opa É muita emoção Gente É muita emoção Vamos fazer Um hit Para Galacti Finalizar O Craco Apenas dois Para Diego Lasso Galacti Finaliza Craco Primeiro Agora Enquanto isso Falta um hit Agora E finaliza Craco Na sequência Meu Deus do céu Um está De próximo Do outro Para De dar Claramente Agora Na frente Mas Como temos As repites Ou seja Mais momentos De RNG Para ambos Antes de enfrentar O rei dos RNGs Então Vamos ver O que vai acontecer Galacti Vai agora Adentrando A Lulilala Pegando Separados Não consegue Dar No double Hit Tem chance De dar No double Hit Não conseguiu Infelizmente Diego Lasso Teve um pouquinho Mais de sorte Mas também Não conseguiu Dar No double Hit Galacti Já está Abaixo Da metade Da vida Já dos bosses Diego Lasso Também Já está Na metade Da vida Dos bosses Falta apenas Um hit Para Galacti Finalizar Lula Dois hits Para Diego Lasso Lala Apareceu Bem abaixo Prolando Ali o Diego Diego consegue Aí Finaliza Lala Vai indo Agora Para Justamente O mesmo Bom Que Galacti Está indo Galacti Decidiu Não tomar No trecho Para poder Passar Rapidamente Pela porta Decidiu Pegar O carbo De forma mais segura Diego Lasso Também Está faltando A vida Para o Didi Afinal Morte A vida Para o Didi É essencial Começou Aí Já Com Craco Dando Dois inimigos Já para Galacti Que o Diego Recebeu O seu primeiro Enquanto Isso Galacti Já recebeu O seu terceiro Meu Deus Já faltam Ver as dois Hits Para finalizar Ali O Craco Não Um hit Agora para Galacti Enquanto Isso Diego Lasso Precisa Dar quatro Hits No Craco Três Meu Deus Do céu Só falta Apenas Um inimigo Galacti Recebe o inimigo Finaliza O Craco Primeiro Vai agora Se dirigindo Ao balão Enquanto Isso Diego Lasso Ainda precisa Dar dois hitos Ainda No Craco O Craco Finalizado Para Diego Lasso Vai se dirigindo Ao próximo Boss Galacti Escreva E agora Entrando Ao balão Diego Lasso Decidiu Topei Ir ao balão Mesmo Boss Galacti Está mais À frente Agora Começou A boss Fight Do balão Galacti Está atacando Com tudo Para poder Finalizar O balão Logo Não quer saber Ele quer Derrotar Logo O balão Tomou Dois hits Mas finaliza O boss Diego Lasso Também Vai com tudo Para cima Do balão E aquela Tomando No primeiro hit Mas está conseguindo Tomou Segundo hit Vai finalizando O balão Está com mais vida Fruto de galacti Com dois pontos de vida Apenas Vai agora Indo para o isp Diego Lasso Indo também Para o isp Meu Deus do céu Começou com o sopro Ali o isp Mas já deu as frutas Na sequência Vamos ver para Diego Lasso O que vai acontecer Será fruto ou sopro Fruto ou sopro Fruto ou sopro Fruto ou sopro Ih Temos aí Sopro Para Diego Lasso Também Infelizmente Galacti Acabou Estou tomando um hit Ali Mas conseguiu pegar Fruta por sorte Ali Do Do isp Vai iniciando Aí Didi Decide Tomar aquele hit Para poder iniciar A boss fight Convida Enquanto isso Diego Lasso Vai iniciando Meu Deus Ambos começaram A mesma boss fight Ao mesmo tempo Didi Decidiu jogando Didi Decidiu dar ali A estrela Para ambos Meu Deus Temos aí E até agora Momento de enfate Didi Foi só gol Ali O Galacti Meu Deus Diego Recebeu Duas estrelas Galacti Vai recebendo Aí agora Uma estrela Doze estrelas Diego Lasso Está com vantagem Em questão de estrelas Está com Meu Deus A boss Estão na mesma quantidade De hits Galacti Recebe um hit Está na vantagem Vai recebendo Agora mais um Só falta apenas Dois Para Galacti Finalizar Um Enquanto isso Diego Lasso Está sofrendo Na linha Da trollagem Do Gigi Último Estrela E GG Para Galacti Que vence a partida De hoje Meu Deus do céu Que disputa Pirrada Meu Deus E partida Gente Eu fiquei sem fôlego É sério Eu fiquei sem fôlego Eu prometo Mas GG Para Galacti É do Brasil Temos aí Vitória Do Brasil Na partida De hoje Um torneio De Curve Estrela Estrela Parabéns 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 Também GG Para Diego Lasso Está sofrendo Está se jogando Estamos olhando Para dar A estrela Dão A última estrela GG Para Diego Lasso Mas também Parabéns Para Diego Lasso Foi uma partida Incrível Gente Que partida Foi uma partida Incrível De GG Os dois chegaram Juntos no GG Depois que Galacti Spear Precisou tomar Aquela morte Por conta da vida baixa Galacti Spear Precisou tomar Aquela morte Ambos adentraram No GG Ao mesmo tempo E no fim GG Decidindo Quem ganhava No final das contas Ele deu O melhor padrão Para o Galacti Spear Gente Caramba Foi uma partida Incrível Do início Ao fim Mas fiquem aí Porque na sequência Teremos aí Mais outra partida De Curves Dreamland Então Já vão correndo Aí Buscar mais água Aproveitar Para correr no banheiro Alguma coisa Assim do tipo Antes que comece A próxima partida De Curves Dreamland De Curves Dreamland E aí 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 E aí